Ele recuperou tudo. É muito legal o halo babando, né? Olha aí a merda. Desce. Obrigado. Embaixo ele também não quebra a perna. Se ele bate, ele pega em tu, porque o range... Tem uma alçada de água aqui, Augusto. Vem cá com ele. Vixe, é verdade. A gente é esse. Poçada? É. Não dá, eu tô full. Então, eu tô aqui também. A gente quebra aqui? Não, né? Não. Quer caçar o cara, não? Não. Não. Eu queria que o outro acaso do brigado encontrasse. Não, não. Não, não. Ele tá agitado. Ele tá agitado. Ele tá brigando. 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 O que é isso? Não pode não. Eu tô indo pra cima dele. Lógico que pode. O que é isso? Ele indo pra água? Não sei. Entendi, pô. Passa bem na pontinha do rabo dele no morder no pisco. Bem na pontinha, senão você vai ter uma cabeçada. Nice. Tentei virar a câmera, mas não deu tempo. Não sei. A gente tá incomodando. Faça a menor ideia, o arco. Isso, gasta estamina, gasta estamina. Gasta estamina que eu quero você sem pisão. Só isso. Tá aqui já, pisse? Sim, mas é. Fala que é tua agora. Ô, pisse, não. Hoje é ruim. Pelo amor de Deus. Ó, vocês podiam caçar esse trike, né, mano? Ele tá tela 4, tio. Ele não pode fugir pra água, não. Ué, o que ele tá fazendo? Isso aí não é safe, não, tio. Isso aí é quebra de regra. Não, não. Não pode, não. O KPV... A do deck postou o exemplo lá de como pode ficar. É, porque tava dando problema com o rapaz. Que o cara fugia. Vai falar, mano, não tá certo. Mas o cara tá de casa ou não. E vai que, de repente, ele tá de casa ou não. Um monte. Não, não. Não, não. Caralho. Deixa eu comer essa... Ah, eu não consigo comer. Eu preciso caçar alguma coisa. Eu vou começar a tomar dano de fome. Ela tá indo aí pra vocês não morderem a bunda dela. Sim, mas não pode fazer isso. Eu acho que não, fi. Olha a tela que ele tá já. Ele quebrou a perna. Quebrou a perna. Que se eu não fizer dar um início de tela. Ele quebrou a perna umas duas, três vezes. Quantidade de lutas tomando a água aí. Nossa, lagou. Travou tudo. Nossa, eu vou morrer. Não, sei lá. Sempre que trava, eu penso que eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Por que trava até assim? O cara vai virar de novo. Eu vou fazer ele virar pra mim. Eu vou fazer ele quebrar a perna de novo. Caraca, o cara é frio. Travou, eu acho que ele travou. Eu também tô achando, viu. Ih, caiu o servidor. Eita porra. Beleza, subi na montanha. Eu e o Ghost. Não, todo mundo. Eu acho que eu tava parado, na verdade. Ah, eu vou ter um dinerdinho. Não, tu vai levar os caras certo. Vou logar primeiro e cair em cima do mundo. Ficar em cima do susto é... Já fica onde o trike tá, porra. Caiu geral, Jovem. Caiu geral. No jogo tá travado. Não saiu o servidor até agora. Já loguei. Caralho, voltou pra porra. Cadê o trike? Então, já foi pra mim. Agora tá atrás de mim, então. Cara, se pauta lá, que nem volta pro jogo. Dama aí. Eita, travou. Eita, travou. Leap Gamer. Obrigado pelo follow, meu querido. Fazendo o Pikachu emagrecer um pouquinho. Aí que tá gordinho ele, hein. O cara voltou pra cá. Não tem ideia. Mata o Teri. Mata o Teri. Mata o Teri. Eu vou matar o Ava aqui. Ou seja, acha um sushi um dinossauro bom? Não. Só é bom o giro dele. Porra. Porra. É pior que o do Alo. É melhor que o do Alo. O sushi ele gira mais que o Alo. Perdemos. Sumiu. Mas por que que sumiu assim, tio? É outra. Perdemos a carcaça, Ark. Tô triste. Vou caçar o grave. Vamos caçar o grave. Vamos caçar o grave. Você vê. Vitor Levy. Obrigado pelo follow, meu querido. Não quero caçar o grave não. Vamos ver se a gente não se faz. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Não tento. Ele é mais rápido que vocês. No bot não. Eu gostaria dele. E eu não tô afim de matar o Teri. Porque vai demorar muito. Vou matar o outro. Só que sacanagem. Mas tava tentando matar um trike, porra. Mas sei lá. A gente no bot corre mais rápido. Vamos morrer. Espera aí que não dá tapa na cara. Mas dá até virar mesmo. Mas não dá tapa. Se bem que ele corre mais rápido que a gente. É. Corre mais rápido. Sério? Ele já tava dentro da noite. O borde foi. Cuidado. 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 Tu vem sim. Nossa. Ele não tomou nem minha nem sua Lorde. E o pior que o meu foi em cima dele. O meu também. O meu eu mordi no rabo dele. Meu gosto. Nem ter conto. Tava no James. Aí veio um Teri. Perguntei que ele tava onde Teri. Já parei o ataque quando o Luke disse que era o grave. Sobe não. Aí perdemos o Teri de vista e o Luke fala que tinha um cara de Teri. Esse cara é muito doido. O grave tá indo embora. O grave tá indo embora. Ele vai beber água de novo né? Que doideira. Mas... Deixa eu derrubar aqui nesse cara. Ele tá conseguindo. Uhum. Deixa eu pegar. Eu também tô. Vai dar a ação. Eu acho que ele tá sem estamina. Eu acho que ele tá sem estamina. É um piscitaco. Eu acho que ele tá sem estamina. Pra tentar dar cabeçada. É. Ele já teve até ação. Agora ele tá impotuando. Vai comer? Não. Ah tá. Ele podia travar na pedra né? Podia ser bom. Nossa. Mano eu tô. Eu vou tomar danos de foto também. Vamos caçar um bote mesmo. Calma meus dois. Então vou. Vou pegar a bota do gata aqui. Um bote vem cá também. O doido. Um bote vem cá também ou doido? Eu falei. Ele quer ficar um bote do gato. quebra a perna e eu já tô com metade relaxe ele tá comendo e tá louco se eu for daqui eu morro fi a perninha a perninha perninha do alo de medo perninha de medo do alo mexendão mexendão tá eu doido e aí e aí e aí e aí Chegou outro trai, que tá só pra avisar Cadê? Tá na montanha junto com o grave ali Tá vendo o que eu falo de gameplay porca? Travou num lugar que não dá pra ninguém Se ele sair dali, ele quebra a perna É isso que eu falo de gameplay porca, gente Eu não fico puto de perder Dino Eu não fico puto de, tipo, tá parado aqui O cara chegar por trás de mim e me matar Eu fico puto com gameplay porca, velho Isso pra mim que ele tá fazendo é gameplay porca Não é quebra de regra nenhuma De boa, até aí tá de boa Mas é uma gameplay que ele, tipo Não faz sentido nenhum Tem não Não tem, não tem Você vai quebrar a perna Não, aqui não vai dar não Você vai quebrar a perna Ou já vai morrendo no descido Você vai tomar um diviso e vai te matar Jovem, você não pode me atacar Pode, você pode, vai? Pode, gente, tá no bot pra ele, filho Vocês dois estão, eu não Eu não tô, não, eu tô olhando Só um Só um Tem um monte de negócio vermelho. O outro é macho. Isso aí, não vai dar pra matar mais não, relaxa. Nossa, olha os ultas, olha os ultas, olha os ultas. Morreu, ei, temos carcaça. Mas você viu como é que foi bugado? Sim, sim. O cara deu uma cabeçada antes, o ulta passou, mordeu. É a hora que o ulta tava na frente. Eu não vou nem ameaçar, eu vou chegar ali no foda-se e vou comer. Na moral. Quantos follow? Faltam 16. Nossa, se pá, foi o Gerui que morreu. Não, eu já tava morto. Não, não, tava não. Se pá, foi ele aqui. Foi você que morreu ou é o Gerui? A cara de zúper. Tá de pão fechado. Ah, não é ele não. Não é ele não, ele é branco, preto e verde. Opa, estou com fome, irei caçar trike ainda. Eita, lagou. Olha o ar que chegando, hein. O grave é paradão, só olhando a treta. O cara tá cagando e andando, velho. Mano, mas o Terry tem muito cara de sonsa olhando, velho. A cara, ela tava, ela tava, ela tava, ela tava indo lá pra, pra praia, só que ela tá caossa mesmo, velho. Bacelo, né? Deve ter morrido. Morreu não. Morreu não, ela tá viva. É, eles tão caçando, a gente não pode. Vambora. A gente pode assistir. É, a gente pode assistir, caçar não. Tô assistindo. Nossa, quebrou a perna, só vai, só vai. Puta quebrou a perna, só vai. Puta quebrou? Quebrou. Eu só não vou lá amassar, porque eu não consigo. Não, quebrou não. Ah, que bosta. Puta rampada que ele deu, mano. O quê? Ah, você tá comendo aí em casa. O quê, o quê? Dois rex, é, dois rex, quer dizer. Aonde? Aonde? É isso, vambora, vambora. Apesar que esse rex vai ver esse strike todo cagado. Não, esse rex vai matar esse strike agora. E a gente vai virar e pegar a carcaça. Não é isso, a play? E eles nem vão no strike. Ah, eles não podem ir no strike. Ah, eles podem sim, vamos roubar a carcaça de Uta. Será que se a gente chegar lá e amassar três vezes, eles vão por cima do strike? Seria uma boa, hein. Eles estão na carcaça de Uta. Não, eles chegaram e pararam. Então, não é, não. Não é obrigatório, não. Para, Julie. Já vai acabar com a carcaça. Eles estão com muita fome. Acabou, já. Se eles forem espertos, eles viram no strike, mano. O strike vai te ganhar, então eu te pôr pra trás. Nossa, RNA rex. Olha a distância que ele tá correndo, tio. Então, quebrou a terra, tomou a cabeçada. O strike vai acabar estando no rex. Nossa, se o strike continuasse, ele pegava o rex. Meu Deus, esses rex são muito ruins. Jesus. A gente pode caçar o rex, tá? Não queria dizer nada, não. Não, não, não. Não. É carnívoro pode, filho. Não tem essa. É duplo, ele também. A gente pode estar atacando e vir um carnívoro e atacar a gente. É difícil quebrar a perna de outra mesmo. Ou você morre ou você sai de boa. O outro tomou a cabeçada do strike. Vamos no branco, então. Olha o sangue dele ali. Vocês querem comprar essa briga mesmo no rex? Assim, de cara, a coelha não tem. Não, eu quero o branco. Se a gente for ter que ir no branco. Branco, só que ele já deve estar recorrendo essa lente. E daí, ele tá sangrando. É um trike, pô. No mínimo, acertou umas três cabeçadas. O foda é que eu tô vendo o erro, mas eu não tô vendo onde tá o pé. Ele tá aqui, né? Tem que tomar pra esquerda aí. E aí, Zeca, beleza, meu querido? Como você tá? Olha o Esteguinho. Olha a Leone Estego. Leone Esteguinho. Olha o que você tá fazendo. Tá mais forte, tá? Mata ele. Tudo bem, tudo bem. Beleza, Zeca, meu querido? O trike deve estar sangrando. Não, tá não. Tá nada. Só o rex, né? Ele errou, o rex errou ele. É, mano, que troço chato. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Vai querer incomodar o Zeca, ou de boa? Mano, é chatão. Incomodar dois rex, né? Estego, estego, depende, mano. Só saber jogar conta. Tô bem, meu querido. E você? Como você tá? Se for fazer casal, tem que botar ovo. Obrigatoriamente. Se for casal, botou ovo. Também acho. Aí, mano, é regra que a gente pode fazer. Lembra o que a PZ pediu pra gente? A gente pode fazer. Manda as ideias pra mim no privado lá no ar. Daí depois eu faço tudo na planilha aqui e mando pra ele. Ó, respeita seu alfa, hein, tio. Mas por que você acha que não deve fazer casal de PZ? Sem motivo, não. Muito velho. Quando você tá com o Tier 4, com o Tier 5, a diferença é absurda. Sim, é verdade. Só assim, só... Só pra pegar, tipo assim, o Serato é Tier 3 ou 4? 3, não é? O Alho é 4. O Alho e o Serato só na porrada, assim, franca, tá ligado? Não tem uma mordida quebra a perna e a outra acabou o jogo. Ou então, tipo, chiquinho. É, o time é, tipo, a nossa hora é ridícula, de perigo. É, então... O outro trike, o outro, o outro rex deve tá muito cagado, mano. Ou deslogou. Não, mas tem que... Irmão, o server é método, balanço, tipo, realista, assim. Não, tipo, o server não é necessariamente pra ser balanceado. É uma proposta realista, tá ligado? Eu não sou... Não, realista, um servidor que tem full Apex. Não, não tem um pouco a maior quantidade de Apex nesse jogo, cara. Apex, os tiranossauros, eles não são os tiranossauros, eles são milhares. Eles dizem, tipo, eles dizem, tipo, um a cada mil quilômetro. É, não é isso aqui, que tem quatro esquinas logando no mesmo lado. É, é. É. E aí, chica, por favor. Vocês acham que, tipo, só podia fazer casal, tipo, se fosse pra casalar mesmo? Sim. Botar ovo, botou ovo, cresceu, ou separa ou bota outro ovo. É isso. Entendi. Você vai procriando o bicho, deixando o bicho de uma hora, faz perto. Mas é muito ruim, porque você tá com um Apex solo, porque se tiver uma dupla de Apex, tá louco mesmo. Então se você tiver com o tier 4, então você vai fazer o quê? Se a gente vai com o tier 3. Dois Apex andando junto é muito desmobrado. É, realmente. Olha, Brotão, um Vzinho ali, hein? Capa aí. Não é, você tá... Oh, o cara morreu. Oh, me explica um negócio aí. Ah, vocês sabem que tem outros Rex ali atrás, né? Onde? Ah, outros dois Rex vindo da outra montanha. Ah, mesmo? Eita, porra. Oh, Gosto. Mas, cara. Ei, Gosto, tá melhor a voz, né? A gente já sai uma das regras. Não sei, tá melhor, Arce? Tipo, vamos supor que tem um Sushomino e um Spirosauro no mesmo lado. Os dois tem seis. Só que é anti-realismo pra quantidade de... De vaga que tem no servidor, entendeu, JP? É, não, é isso. Essa é a questão. É isso. Pra mim, um dos erros que fizeram no Prelude foi tirar o controle Apex. O outro Spino ou o TheBanda do lado. Tipo, eu tava aqui de Rex e teve quatro Spinos no lado. Entendi, Arce. O Spino, ele tolera Austro, Baryonyx e Sush. Então tá bom. Tá melhor? Tá melhor. É. Então... Eu sei, ele fala, deixa esse cara aí, vai. Eu acho que eles vão atrás do Grave. Olha o Rex saindo lá. O Grave se empiou, cara. Ali eles não pegam o Grave. O Grave solo é Rex, mano. Porque o Rex não vai ter como virar. O Teyra vai poder virar, sair correndo dali. O Rex não. Não é para ele tentar caçar o Rex solo. Esse Rex tenta solar, acho, não. Ele vai ficar solando daqui a pouco. Não, a gente pega a carcaça e decide morrer. Não, onde tá? Não, se o Grave saiu dali, o Grave não devia ter saído dali. Ele fez a chance. Ele desceu? Desceu ou deslogou? Ah, não deu tempo de deslogar, não. Faltam 16. 16 followers, eu consigo fazer o sorteio. 16. Mas não dentro desse jogo. Caralho, vai dar uma passada aí também. Vem, Ark. Basta todos esses apexos aqui. São piores, por que eu tô com o Gama ligado ainda? Pelo amor de Deus, liga isso aqui para os chocos. Você quer iluminar, só. Falta pouco, pô. Não, é isso. Tem 4 apexos aqui. Não, na hora que sair a atualização, eu tô pouco me fodendo para apexos. Eu pego o Sauru Faganax, vou comer o cu desses apexos tudo. Tinha um strike que a gente brindou um pouco, mas... Você vai ver, JP. Na hora que sair o Sauru Faganax, você vai ver o tanto de jogador de apexos que vai estar chorando. Fica vendo. O Gama está sendo perseguido por um dos... Ah, não tá mais, não. Cara, aqueles dois jacks, eles não estão ful, não, eu acho. Os daqui de cima, porque aqueles ali estão muito maiores. É, só nós trazer eles para cá, pô. Verdade. Mas é isso que é a nossa missão, pô. A gente tem que estar bem, por causa disso. Eles estão bem maiores, mano, que os de cima. Sim, tá absurdo. Será que ele tá me vendo? Ele tá, não, Lorde. Por aí, tu não sobe não, ô vagabundo. Meu Deus do céu, olha esse hex. O Sauru vai ser mais forte que os apexos. Não, porém... Não, não vai no shift não, vagabundo. Porém, o sangramento dele... Vai acabar a estamina, vai acabar a estamina agora. É muito, muito... Acabou a estamina não, doido. Ele deve ter gastado a ponta do dedo. É igual eu faço. O sangramento dele é muito hard e ele consegue quebrar a perna. O quanto que lança a TT, Ghost, sabe? Mano, a TT é o seguinte. Tem um dos desenvolvedores que ele tá com problema de saúde. Então a equipe do Donde tá esperando ele voltar pra poder fazer a atualização, entendeu? Qualquer coisa eles também viram apexos, mas o Sauru... Não, o Sauru Faganax não vai virar apexos porque ele não é topo de cadeia. O que acontece é assim, o Sauru Faganax, ele tem sangramento muito alto e ele consegue quebrar a perna. Então, tipo, antigamente, você grudava em apexos e matava apexos muito fácil, Sauru Faganax. Porque ele tem um giro melhor que o do halo. Que o halo normal. É basicamente um... quase um out o giro do Faganax. Cadê o outro rex? Pra lá atrás dos rex. Um foi pra direita e o outro ali na esquerda, no meio das mãos. O Sauru Faganax vai poder controlar os dinossos pra pagar. Solteio. Tu sabe, né? Ah, sim! Mas, véi, saiu o Faganax, o Faganax vai ser controle apexos. Não precisa nem de controle apexos, mas... Cara, cadê os outros rex? Ou foram embora ou deslogaram, sim. Dá tempo de deslogar, não. Ah, o rex tá entrando aqui. Cara, por que que os dois rex full são igualzinhos? O Trike não recuperou nem tela ainda, fi. Eu gostei desse rex, porque ele vê a outra apex e ele não vai matar herbívoros nem algo. Ah, não. Ih, arregou. Subiu, 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 subiu. Achei, achei. Tá lá em cima, no topo da montanha. Os dois, os dois tão no topo da montanha. Os dois outros. São bem menores do dia, de volta e baixo. É? Eu tô acompanhando a treta aqui, o cameraman. Eu vou dar uma amizade pro rex entender. Isso. Não, ele ouviu. Relaxa, jovem. Quero ver treta, jovem. Nossa, eles são bem menores. E a gente achando que tava abalando, botando a porta daquele rex. Mas vai ficar muito mais gostoso quando tiver um dinossauro que não seja a PEC que bata de frente com o rex. Existiram, corre. Existiram porque os caras subiu num pico de uma montanha. Se eles correram, eles quebram a perna. Só que aí me excamina aí, fi. Relaxa, eu acho que eles vão lá entrar. Não dá pra pegar os trikes, mas eles estão lá ainda. O trike nem recuperou tela, filho. Mano, agora eu tomei um susto que meu coração quase parou. Buffar, buffar eu acho que não, mano. Ele já tá muito forte. Se eu for sujeito, você vai encerrar esses trikes. Spinner ele já tá muito forte. Ele tanca muito e tem um sangramento muito chato. Cadê eles? Eu preciso comer. Olha o jex. Cara, se eu fosse esse jex, você ia parar em cima do strike e ficar mordendo no mesmo lugar. Aqui não tem pra eles correrem mesmo. Não vai ter mais essa de dom de JP, porque vai liberar os dev kits de mod de novo. Então, a equipe do KPZ vai poder fazer o que quiser com os dinos. Entendeu? Entendeu? Eu não sei se é por aí o melhor lugar não. Eu não sei se é por aí o lugar não. Eu não sei se é por aí o melhor lugar não. Cadê o grau? Tá lá do outro lado do muro. Cara, o rex é muito lento. Eu moro no muro. Vai lá na zona sul. Visão privilegiada da tripi. Vai ficar bem legal o ATT, mano. A gente só tem que ter calma, mano. Felizmente, o cara da equipe do Donnie ficou doente. Esperar ele voltar. Só se eu desce pra subir por trás aqui, ó. Tá. Cava ali a mordida. Levantar de forma extremamente, dar o mal e você ia morrer. Sim, a gente vai jogar no server do prelude. É um rolé foda esse aí, gente. E o espino num... Eu ia em cima, na moral. Eu ia no que tá todo fodido já. Não, já meti o bote e saí correndo pra cima dele já. Beleza, JP. Mas ele de perna quebrada... Ó, vamos lá. Vou abrir aqui. Não, 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 não. Esse será top. Para matar um tiranossauro, São 13 chifrados. Fora o sangramento. O quê? É uma 5, não tá mordida. Quanto que deu. Não, mas ele não vai pisar. Ele tá com a perna quebrada. Eu tô considerando essa red. Ele não tá com a perna quebrada. Mas vai, tá. Ele tá contra o tiranossauro do Rex. Ele quebra... Ele bate primeiro. São 5. Beleza, ele vai dar uma de 5. Depois ele vai ter que dar mais 7 chifrados. O Rex, ele tem que dar... 6 mordidas. Isso tem que quebrar a perna. Tá equilibrado. Pô, o spawn de bot muda na jungle, na floresta normal. É, isso. É bem agradável. Quando tu tiver com fome, vai ficar spawnando do teu lado. Mas é bem agradável. Eu vou ver o que esses hacks vão fazer. Se tiver de Baryonyx ou Austro, vai spawnar a vida. Eu acho que esses hacks vão virar na gente. Acho que eles não vão no strike, não. Eles vão virar na gente como? Calma aí, cuidado. Alguém tá com fome? Você? Eu tô. Eu vou caçar um... Um coisa que tem aqui. Uma aba ali, ó. A aba pra trás de mim, né? É, pra gente. Esse era o que tá ali. Cara, esses hacks, eles podem até cogitar virar na gente. Mas é só um cogitamento. Vira a arma, vai embora, vai embora. Oxê. Que isso, cara? Chegou mais um strike. Vira nesse, vira nesse, vira nesse. A gente? É. Não sei se pode. Porque a gente sabe que tem um grupo. Eu não sei, você sabe? Sei. Aí, o problema é seu. Eu vou ver os outros hacks que você está defendendo ali. Eu vou te sair daí, pelo amor de Deus. Tava comendo, porra. Eles tão tentando achar um jeito de pegar o strike. Ali, o hacks sai de nós, caralho. Do outro lado do grupo. Ah, é verdade. É, é os menorzinhos, não é? O branco e o outro que tava lá em cima? Não, é só um hacks só. É. Eu vou comprar aqui. Ah, é os hacks que desceram. Os hacks desceram. Ah, é verdade. É verdade. Não, desceram não. Não, é os brancos. É o branco. É o branco e o outro. O branco e o branco. Eu achei que era o outro. Vamos morrer esses dois aqui agora. E esse hacks aqui? São os dois que fugiram naquela hora. O branco ali em cima. O branco ali em cima. Que susto. Preciso jogar. Caralho, que susto. Mordeu. Não quebrou a perna. Putz, esquece da. Não quebrou, não quebrou. Mas morreu. Aquele strike, ele morreu. Já era. Aquele strike, ele morreu. Tadinho, foi de beijo. Nossa, o outro strike vai pegar o cara pelas costas. Eles não tão nem vendo. Olha o Jax. Olha o Rex aqui do nosso lado. Nossa, o Rex não vai nem ver. O Rex não vai nem ver. Toma. Ele tá no bote. Tá no bote. Nossa, pegou o maluco por trás. Ele nem viu. Apareceu a fase que a minha perna quebrou. Ele não morreu? Não. Cara, como é que ninguém morreu nessa treta? Nego errou muita coisa, não é possível. Ai, Ghost, quero ver. O branco parece que é menor, não parece não? Parece. Quer caçar esse aqui? Quer caçar esse aqui? Esse aqui, eu não sei se a gente quer. O branco, talvez. Só não dá uma volta. Mas a gente vai ser fechado. Na montanha, de novo. Não aguenta mais que ele tá na montanha. Vem, 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 vem. Ah, uau. Dá a estamina aí, otário. Mulha! É o que? É só dar a volta nele aqui, ó. Dá a volta nele aqui, ó. Olha o Graves. Cara, ele não entende que ele não vai pegar a gente. Que a gente pode divulgar a estamina. Enquanto ele tá andando, carregando a estamina. Eu voltei aqui pra trás. Vai lá, Ghost, quero ouvir. Eu tô foda, eu tô no TPC. Tem uma herreira. Cadê o branco? Eu vou me esconder pra ligar o gama. Tá, atrás de mim. Tá me vendo, Ghost? Por o meu rabo ali, o branco. Eu tô me escondendo pra ligar o gama. Vou correr também, bora. Calma, calma. Eles estão... Você beijou? Não, não. E aí, X. Beleza, meu querido? Como você tá? Tudo bem contigo? Pronto, cortei. Eles subiram atrás de mim. Sim, sério? Subiram em mim. Sério, eles estão tentando te pegar. Não, o branco eu não sei cadê. Isso eu tô com a linha. Tá ali, tá abrindo água, tá abrindo água. Bora lá, maluco. Vem no marrom, vem no marrom, vem no marrom. O marrom é fú, pô. Que fú, tio. Não, isso aí é grande. Ah, isso aí é grande. Não, isso aí é grande. Ah, isso aí é grande. Só que eu acho que não pegou. Não pegou, mano. É, o branco tá vindo. É, o branco tá vindo. Ah, mano, o jogo tá todo torto hoje. Nada pega, cara. Como que não pegou, tio? Tô bem, meu querido. Tô ótimo. Tô ótimo. Mano, eu grudei no rabo dele, velho. Bora, Lorde. Eu grudei no rabo dele, mano. Alô versus rex. E dois tracks morreram. Como que você sabe? O grave que tá falando. Mas tá bugado o rex, mano. Dois tracks morreram. Nós tá mordendo ele, eles não tomam dano. Eu tô louco. Morreu todo mundo. Pera aí, agora eu quero voltar. Gerou interesse. Sobrou um track só machucado, que o grave falou. Os rex voltaram pra lá. Ó, os dois rex são ali embaixo. Nossa, vamos caçar os outros tracks. O outro track tá todo cagado. Quem tá cagado? Olha o track rolando na montanha, que nem bosta. De novo? Não, não tem bote de rex, não. De novo eu vi de novo. Só o fofinho. Ó o grave. Cadê o track? Tá ali na... Na... No meio das árvores. Na direita. No meio das árvores. Os Hex estavam tretando, estão nas árvores. Os Hex estão tretando, estão vivos? Não, estão mortos. Estão mortos? Não, só tem um Trike vivo, o Hex, tudo morto. Ah, GG. Aham. Só que os Hex daqui daqui vão querer. Se não sair, eu vou matar. O Hex vai vir, né, gente, se a gente ficar aqui? Se não sair, eu vou matar. Sai, João. É só sair, cara. Você nem pode fazer o que você está fazendo. Não pode ser, pode. Você está sangrando, na real. Sério? Dá amizade com a mim, então. Dá amizade com a mim. Não, eu quero que eles saiam. Eu não, porque os Hex vão acabar a carcaça do Trike ali já. E vamos vir para cá. São 40 amordidos, vai. Você não tem? Não tem o que? Você está brincando com a sua rua. Não tem o que? Não tem o que? Não tem o que? Não tem o que... Não tem o que? Aqui, não tem o que? Não tem o que? Não dá para fazer o que? Não tem o que? Eu quero que troca a carcaça do Trike. Agora está seguro do que o Trike.. Tanto faz, os Jax vão acabar lá e vamo pra cá agora. Ele não quer, ele quer a proteção do Zax. Os Zax não vão vir pra cá não. Não, eles deram amizade. Caraca, agora o MRP, você pode vir pra cá aqui? Não vai viver. Dá até pra botar aninho. Dá até pra fazer tudo. Vou lá ver o João Maná. Vou lá ver o João Maná. A cara falou que vai vir me matar a gente. Falou que vai vir me matar a gente? O RAP, claro. Vocês viram invasão, gente. Eles vão ficar muito aqui. Eu vou ficar aqui na carcaça pra vocês botarem aqui. Já vou beber água. Você prefere Alossauro, Fratossauro, Carnotauro ou Baryonyx? Alossauro. Sem dúvidas, Alossauro. Eu não entendo mais Carnotauro nesse jogo. Eu vou dar uma vez que eu pensei no RAP, sim. É que tipo, sei lá. A galera que jogava de carne, jogava que carne era bom numa app com lixo. O RAP, vai ficar uma vez que era assim. Não tem pra mim, mas não tem pra ver. Qual é o que jogou? Qual é o Tendo aí? Peloamente chateado, desviado. Que chacina, não me engano, grito! Goshi, completamente bobo. Podia ter deixado o cara vivo. Mano, eu dei mais de 50 avisos pro cara. O cara não saiu, eu matei. Foda-se. Fizeram isso comigo, eu vou fazer com os outros e pau no cu de quem não gostou. Vou desligar o ordem, eu vou desligar o segredo aqui. Eu vou desligar a safe aqui pra pegar coisa pra comer. A gente só não pode deixar de ter alguém online, daqui a pouco eu vou ter que pegar coisa pra comer também. eu to o dia inteiro sem comete, vocês não tão ligado eu almocei também café da tarde, graças a deus é isso a arq ta na live não, mas ela tá certa Não, eu te ajudo no que é certo No que é errado eu ajudo ela No caso Não, claro que não Filho, pensa comigo Você é mulher? Não Você é homem? É, meio assim Você é homem? Você namora outro homem? Não Você namora uma mulher? Sim Então você vai sempre estar errado Não tem resto Sim, os caras já falaram Para esquecer como a gente joga O DA é que ele vai mudar completamente Gente, eu vou passar um AD Quem quiser deixar o AD passando Que ajuda bastante o canal E o sorteio de VIP é só por causa disso Vocês estarem me ajudando E eu vou pegar coisa para comer Coisa de rapidinho ali E já volto, beleza, meus queridos? Já volto, hein? Vamos para o casal pet que está morrendo agora Ah, eles voltaram, entendeu? Nossa, tem três acros, velho Sim, eles deram Eles deram um sorteio de três casais São seis acros aí que eles deram E ninguém fez esse casal, né? Já está em tri Mas filha da... Não, mas eles estão em tri porque tem filha lá Ah, não, eles não estão mais em tri, não O lugar que vocês estão é depois da jungle ou antes Em relação a onde o plano Tipo, o lugar que vocês estão É depois do pântano ou antes do pântano? Depois do pântano Depois do pântano Tem, tem um mapa? Tem, tem, eu estou vendo aqui Você está na montanha do Traika ainda? Está no Rio Nossa, mas tem o Traika Nossa, mas tem o Traika Totalmente Esse cara mudou o celular O Grave está muito difícil Tem três hipocarnas, gente, olha Nada, eu só tenho os carros por aí Dependendo, tem que encontrar eles Não sei o que eles sabem melhor não Cara, a gente só não pode encontrar eles em campo aberto Não dá para encontrar eles em campo aberto Eu tenho que ver as sequências, dá para dizer assim Ah, isso também não dá Os caras tem que ser muito ruim para os direitos Ah, os hipocarnas têm noção Não é que eu estou de perigo, olha É porque eu estou de perigo Dá para dizer assim, olha lá A gente que quisesse A gente ficava só tirando nas calças Só te falava, mesmo, direito A gente só virava para o lado Passava lá Caraca, daqui a pouco vai vir dois esquinas A gente mata a foca no fêmeo O Graff falou que está adorando assim Ela vai matar Ela vai em cima do O gente se livra mais aqui Eles foram embora Eles vão ter no quarto sujo da casa Para mim está bom Depois de viver tanta vida Eu quero mais é ter uma mordomiazinha Esse jogo maldito que não fica de dia Eu quero mais é ter uma mordomiazinha E aí Pera, eu vou pra cá, se eu for, seria rapidão ver o que eu vi. Vai tornar, tu vai ali, a gente olha ali. Vai tornar, tu vai ali, a gente olha ali. Vai tornar, tu vai ali, a gente olha ali. Vai tornar, tu vai ali. Vai logo lá, Jorge. Vai, aí se você não destete que eu arrumo. Vai tornar, tu vai ali. 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 Vamos lá. 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 Tô aqui firme e forte. Só sair pra ir e pegar coisa pra comer. Um jogo aberto? Não. Não, pra ficar grande de músculo, não de altura. Aí eu vou ficar grande de músculo. Eu emagreci, velho. Lógico que não tá colhendo. Já falou. Já falou. Dialogou com ele? Uhum. Manda grupo. Não, manda grupo pra ele ficar no grupo de cá. Grupo, vai ter muito de nada. Do MRP. Não, eu acho que tá com a gente tá com a gente tá com a gente. Não, eu acho que tá com a gente. Ué, vocês saíram? Não, eu também. A gente tá fazendo a... A gente tá fazendo a troca. Troca do que? Por três dias só. Esses três dias são os mais mentirosos do jogo. Então, né? Não, é o dia fazer. A gente tá com a hora do jogo. Olha, o meu colega comprou. Ó o Ghost. Ó o Ghost. Ó o NoBot. Peraí. Tá carregando. Foi. Que foi, Vitor? Tracer, tem quatro carcaças. Pegou o meu replay. Pegou? Aham. É porque eu loguei muito rápido. Pode ser. A gente tava tracando um trike. Aí veio o rex, a gente matou os dois rex, aí veio o outro trike tenta ajudar o trike, né? Matou os dois trike, aí ficou outro trike, aí metou o terceiro trike. Mas eles não fizeram nada de errado, eu acho. Eu não vi, eu tava lá. Mentira. A gente tava atacando um trike, aí apareceu um monte de rex. A gente saiu fora e acontece isso aqui aí. Tá vendo? Um monte de corpo no chão. A gente só aproveitou. Ih, tá pegando nada. O bagulho tá todo bugado mesmo. Chora. Nós só aproveitamos... ...la situação. Não, tem mais dois aqui, ó. Tem uma aqui e a outra do outro rex, eu não sei onde tá, não. Desloguei ainda, montei do trike. Tava do quê? Já volto, meus jovens. ... ... Você tava Matando o traque douradinho Entendi Ah, então a gente não chegou a ver você Dei o 6x aqui já, mano Ah, ah, ah Pra vir roubar minha carcaça Mas é safado Ah, ah, ah Ah, ah Jamais Eu vou defender essas carcaças sozinho Fica vendo Tchau 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 Toma um pau Aí é foda Tá amanhecendo Graças a Deus Deixa eu desligar o gama já Pra não cegar vocês Deixa eu desligar o gama já Na verdade Na verdade eu uso o contraste da placa de vídeo Eu prefiro usar E vocês veem que eu tô usando Do que ficar escondendo com Com o gama do Windows E anoitecer Ou usar a visão noturna Caiu pra falar que eu tô com a visão noturna Mas eu tô vendo tudo claramente E o KPZ falou que tá liberado Então tamo safe Mano Eu não sei Eu não sei velho Porque eu uso pelo programa da NVIDIA Aí é o programa da NVIDIA que tem isso Então se eu apertar aqui Eu posso colocar filtro no jogo Deixa eu ver Deixa eu vir aqui ó Dá uma mexida aí Só pra eu ver Como é que você mexeu? Ah tá Agora tu vem Posso colocar Um monte de coisa man Posso mudar o jogo Completamente Modo daltônico Posso colocar